Na cidade de Carlos Chagas, as polícias civil e militar deflagraram a operação Dívida Mortal. Olha o nome da operação. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em desfavor de suspeitos de participação na tentativa de homicídio no ano passado. O Fantônio Pesso está chegando com detalhes dessa operação. O nome me chamou a atenção, Fantônio. Dívida Mortal. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amigo. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Essa questão da dívida mortal, isso porque no ano passado, em novembro do ano passado, na cidade de Carlos Chagas, um cidadão de 21 anos, ele realizou uma transferência falsa com o PIX para um estabelecimento e aí houve um início, um desentendimento, gerou um desacordo comercial, a coisa evoluiu e houve uma tentativa de homicídio contra o dono do estabelecimento, a mulher dele, mas eles conseguiram escapar, acionar a polícia e por conta disso, a polícia militar e a polícia civil começaram a fazer levantamentos, investigações, chegaram à conclusão de que um homem de 18 anos e outro de 21, mais dois adolescentes, estavam envolvidos nessa situação. E ontem foram cumpridos os mandatos de busca, apreensão e prisão dessas pessoas e, para não dizer que ficou somente restrito nisso, durante essa operação, Nicomédias, a polícia descobriu um homem de 30 anos envolvido em outros crimes que tinha uma ordem judicial de prisão em aberto e ele também foi levado para a delegacia. Então, aí, uma ação conjunta da polícia civil, da polícia militar na cidade de Carlos Chagas é aquele detalhe, Nicomédias, aqui na TV Leste a gente não acompanha simplesmente o momento em que acontece o crime, a gente acompanha o restante também, a questão da investigação, da prisão, se houver possibilidade a gente acompanha até mesmo a condenação ou não das pessoas, o júri. É esse o trabalho importante para que a gente acompanhe todo o processo legal para que a sociedade saiba que, no caso aqui, olha para você ver, uma tentativa de homicídio em novembro do ano passado já tem a ação da polícia, então quando acontecem os crimes, as pessoas, nossa, mas Carlos Chagas isso, Carlos Chagas aquilo, agora digam também, nossa, que bom que a polícia, olha a polícia como é que está efetiva na cidade de Carlos Chagas, está empenhada para combater o crime e desestimular as pessoas à prática criminal, principalmente de crimes contra a vida, Nicomédias. É, a ideia é preventiva, né, Fão Antônio, uma vez não acontecendo a prevenção a contento, aí tem que haver a repressão, né, nesse sentido, a polícia precisa então trazer a baila da justiça àquele que cometeu esse ato infracional, esse crime, qualquer que seja, as questões relacionadas ao descumprimento do Código Penal e outras leis mais que existem, né, no nosso ordenamento jurídico. Está dado o recado, Fão Antônio, a gente acompanha do começo ao fim, né, chama no jornalismo de suitar, recontar o fato e você faz isso muito bem. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo.